E vamos às fotos desta semana. Veja só a filha da Sueli, Ingrid de Blumenau. Tislane arrumou todo o filhinho pra aparecer na TV. Tá aí ele, o Henrique. Um abraço pra Joaçaba. Alô, Suzana Oliveira, você tá aqui na telinha. Essa é a Giovana Macarim, nossa telespectadora de Floripa. Oi Larinha, tudo bem? É Larinha de Palhoça. Um abração, Maria Eduarda, sempre ligadinha aqui no César Souza. Alô Cida, alô João, nossos amigos aqui no Você na RIC TV. É do sul do estado, alô Sombrio, essa é a Viviane e o Emerson. Olha só que gracinha, é o Marque, o piloto campeão. Alô Lu, sorriso iluminado hein Lu, um abração pra você. É de Cocal do Sul, alô Regiane Goulart, tudo bem? Alô Rio Vermelho, também conhecido como Red River. É de lá que vem a foto do Matheus e da Elizabeth. Ana Carla, ela é da cidade de Joinville, tá linda na foto querida. Tem gremista na área, não é mesmo? É a Janice, Janice Martins. Essa é a Tereza, vovô mais feliz da cidade de Brusque. Mas agora chegou um momento importante, eu quero saber do auditório, mostra o auditório. Se tem alguma coisa combinada com vocês aí, com a hipnose, não tem nada. Então atenção você de casa também, convidados do programa. Ele já esteve aqui no programa, está de volta. Porque realmente foi impressionante quando ele esteve aqui a primeira vez no nosso programa. Recebemos muitas questões, perguntas, e-mails e tudo mais. Ele mora em Brasília. É o hipnólogo Guilherme Alves. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, obrigado. Prazer tê-lo aqui. E a gente é o seguinte, da vez passada realmente eu recebi muitos e-mails, questionamentos a respeito do Guilherme, que mora em Brasília. Eu queria te fazer uma pergunta. Você vai dar um curso aqui em Florianópolis, né? Isso, isso. Eu estou aqui nesse final de semana para poder dar um curso de hipnose clínica, ensinando como utilizar essa técnica dentro de um consultório, para tratamento de medos, traumas, fobias, controle de dor. A hipnose tem várias aplicabilidades nesse meio clínico. No final da sua participação, a gente vai dar o endereço e o contato. Eu quero saber o seguinte, uma pessoa perguntou, através de um e-mail, uma mulher casada está desconfiada do marido, que de repente ele teria um caso fora do casamento. Ela é capaz de fazer um curso de hipnose, colocar o marido em transe e ele confessar a traição? Cesar, dentro do estado de hipnose, ninguém faz nada que não queira, tá? Então, se ela hipnotizar ele e falar assim, eu quero que você me conte, provavelmente ele não vai contar. Mas se ela fala, a partir de agora, você me vê como seu melhor amigo e você vai me contar. Então, já ficou fácil para ele contar. Porque talvez ele tenha essa espécie de confidência com um amigo, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, se eu te hipnotizo aqui e falo para você tirar a roupa, você não vai tirar. Você está em frente às câmeras, tem todo um princípio, os morais, você não faria isso. Mas se eu falo para você que você está no seu banheiro de casa e precisa tomar um banho, você tiraria. Então, a gente consegue manipular a realidade para conseguir o que a gente quer. Mas a pessoa, quando está sob o efeito da hipnose, ela está em transe? Ela se desliga do mundo real e passa para um mundo fictício? Ela está completamente consciente de tudo o que está acontecendo aqui. A gente mesmo entra em transe várias vezes ao dia. Você já entrou em transe hoje, todo mundo aqui da plateia já esteve hipnotizado hoje. A hipnose é algo que acontece com todo mundo várias vezes ao dia. Vou dar aqui alguns exemplos, pessoal aqui que vai para a academia. Quantos ali já não estavam malhando, fazendo força ali e de repente chegaram no limite? Sabiam que não conseguiam mais levantar peso? Para eles chegaram realmente naquela estafa física. Se vem o professor ou se vem um amigo falando, vamos lá, você consegue fazer mais três? A pessoa já dá conta. Quantas vezes você já não foi procurar seu telefone celular ou uma caneta, olhou em cima da mesa e não viu de jeito nenhum? E de repente alguém chegou e falou, não César, está aqui em cima da mesa. Você tem certeza que olhou várias vezes naquele local procurando aquilo e não encontrou. Porque você já veio se condicionando de que não iria encontrar aquilo e você torna aquela imagem invisível para você. Então você entra nesse estado várias vezes ao dia. A hipnose é normal, ela é algo do ser humano. Toda hipnose, na verdade, ela é uma auto-hipnose. A pessoa que vai entrar nesse estado, vou estar aqui só como guia. Bem, mas agora ele vai conversar com vocês da plateia. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé. Vou pedir para que agora vocês entrelacem os dedos dessa maneira. Vou pedir para que vocês estiquem os braços assim. Levando até a altura dos olhos. Isso. Até aqui na altura dos olhos. Até a altura dos olhos. E eu vou pedir para que vocês olhem em um ponto fixo aí no dedo de vocês. Olhando em um ponto fixo no dedo de vocês, eu quero que vocês visualizem uma bolinha. Essa bolinha pode ser de qualquer tamanho, qualquer cor. Em alguns instantes, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, mas vocês continuam visualizando essa bolinha. Um, dois, fechando os olhos, três. Vou fazer agora uma contagem de um até dez. Assim que chegar no dez, a sua mão fica completamente presa, colada e grudada. Mas não desesperem que assim que a gente pede para soltar, solta normalmente. A mão de vocês fica presa, colada e grudada. Um, essa bolinha que vocês estavam visualizando vai virando uma cola, uma cola do tipo super bonder. Vai deixando sua mão cada vez mais presa, colada e grudada. Dois, vai sentindo a rigidez que está na sua mão, passando para o seu braço. Três, ficando cada vez mais rígido, mais rígido. Vai dando cor para essa cola, textura, sentindo ela cada vez mais real na mão de vocês. Quatro, vocês vão perceber que quando chegar no dez, quanto mais força faz para soltar, mas preso, colado e grudada a mão de vocês fica. Cinco, vem preso, colado e grudado. Seis, a rigidez da mão vai passando para o braço. Sete, vem preso, colado e grudado. Oito, quando chegar no dez, quanto mais força faz para soltar, mas preso, colado e grudado fica. Nove, vem preso, colado e grudado. Dez, abrindo os olhos, tenta soltar e não consegue. Abrindo os olhos, tenta soltar e não consegue. Tenta soltar e não consegue. Vou pedir para que as pessoas que estão com a mão colada venham aqui para frente. Quem está com a mão colada vem aqui para frente. Pode vir. Pode vir aqui para frente, pode vir também. Pode vir também, vocês duas. Todo mundo que está com a mão colada vem aqui para frente. Você? Você também? Mais alguém ali atrás. Vamos lá. Pode chegar mais atrás um pouquinho agora? Sim. Seguinte. Hora nenhuma aqui, César. A gente realmente colocou cola na mão delas. Então, se a mão está já colada, é porque a gente já tem aí, sim, um nível de transe acontecendo. E, como eu falei, as pessoas ficam completamente conscientes de tudo. É como se estivessem com os olhos fechados. Elas vão ficar como se fossem assim. Porque está sabendo do que está acontecendo, não está? Sim. Consciente e completamente consciente. Consegue soltar a mão? Bem preso. Bem preso. Vai ficando cada vez mais preso. Olha que estranho. Seguinte. Eu vou aprofundar vocês agora nesse estado de relaxamento. E aí, sim, a gente vai selecionar algumas pessoas que vão ter mais facilidade para isso. Para a gente poder fazer nossas demonstrações aqui. Tá bom? César, posso deixar para você o microfone enquanto isso? César, a gente pode usar umas cadeirinhas? Sim. Podemos? Senta aqui, por favor. Pode sentar aqui. Podemos usar os convidados aqui também? Sim, sim, sim. Os convidados aqui. Pode sentar ali. Pode sentar aqui. Posso trazer aquelas duas cadeiras para cá? Sim. Sim, você não consegue... Não consigo tirar. Não consegue soltar a mão? Não. Que coisa impressionante. Ela aqui também não consegue. Grudou mesmo? Grudou. E você? Está vendo? Sim. E a nossa convidada? A favorada. Não consegue soltar. Você também? Não. Você? Preciso das minhas mãos. E a senhora? Também não consigo soltar. Vem assistir o programa? Vem. Vem assistir o programa e acabou com a mão grudada. Aqui também? E agora? Como é que a gente vai resolver este problema? Vamos lá. É... Antes de tudo... É... Vai ser ditado. Eu posso falar aqui, né? É... Você consegue pra mim um... Podia conseguir pra mim uma espécie de um casaquinho, alguma coisa? Porque como a gente coloca em transe a pessoa baixa, elas acabam relaxando, ficando com o corpo mais relaxado, as pessoas que estão de saia, só pra gente poder também... É... Um casaco? Pode ser, qualquer coisinha, só pra colocar na perna delas, tá? Das pessoas que estão de saia, porque o corpo entra num estado de relaxamento, tá? É... Nada... Não é... Nada fora do normal, tá? É... Vocês vão ver que é... Pode? Ótimo. Pode descruzar as pernas. Vou colocar aqui. Pode deixar a mão em cima. Isso. É a apresentação do Guilherme Alves, hipnólogo no nosso programa. Vocês estão... Tem mais gente aqui de saia? Consegue mais ou não? Se não, a gente tenta fazer com... Mas quanto mais relaxada a pessoa ficar, mais profundo a gente consegue levar, tá? Cada vez mais. E a mão vai grudando cada vez mais. Cada vez mais. A mão vai ficando cada vez mais grudada. Quanto mais vocês respiram, mais grudada a mão de vocês fica. Quanto mais respiram, mais grudada a mão de vocês fica. Bem, você pediu pra que a gente protegesse aqui as pessoas que estão aqui. Exatamente. O corpo, ele entra num estado de relaxamento, então é bom a gente... A gente proteger pra... Pra evitar qualquer tipo de exposição. E agora? Tá? Eu vou pedir pra você segurar o microfone e eu vou colocar as pessoas agora nesse estado de relaxamento. Tô falando aqui pra mim? Bom... Você percebeu que a sua mão solta, seus olhos fecham e não se estivesse fechado. É como se você estivesse realmente relaxando com os olhos fechados. Você chica a mão pra frente. Assim que eu solto os seus olhos, seu corpo relaxa. Os olhos fechados, seu corpo bem relaxado. Um, dois... Respirando fundo. Um, três... Completamente relaxado. Mais, mais e mais relaxado. Mais, mais e mais relaxado. Mais, mais e mais relaxado. Eu ficando assim e relaxando cada vez mais. Cada vez mais, mais e mais relaxado. Tudo bem? Qual é seu nome? Heloísa. Heloísa, posso hipnotizar? Pode ir. Ó... Sua mão solta no três, ó. Olhando pra mim. Solta. Coloca o sua mão aqui em cima. Olhando pra mim, fazendo força aqui pra baixo. Um, dois, três... Inspirando fundo. Seus olhos fecham cada vez mais, mais e mais relaxado. Quanto mais escuto a minha voz, mais relaxada fica. Tudo bem? Seu nome? Impressionante. Camila. Camila, olhando aqui pra mim, ó. Completamente relaxada. Mais, mais e mais relaxada. A gente tá colocando elas nesse estado de relaxamento. Elas continuam conscientes, ouvindo tudo que a gente tá falando. O corpo só fica relaxado. Tá? Aí sim a gente consegue acessar o subconsciente pra poder mostrar pra elas como é essa sensação, como é esse estado. Posso tirar seu óculos? Seu nome? Julia. Julia? Julia. Juliane. Juliane. Olha aqui, ó. Tenta soltar. Olhando pra mim, ele solta agora. Um, dois, três. Ó. Cada vez mais, mais e mais relaxada. Completamente relaxada. O braço cai. Dez vezes mais relaxada, vinte vezes mais relaxada. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Rafael. Rafael, olha aqui, ó. Seu braço solta. Um, dois, três. Dando aqui pra mim. Completamente relaxada. Mais, mais e mais relaxada. Natália. Ó. Assim que solta, você relaxa. Um, dois, três. Completamente relaxada. Mais, mais e mais relaxada. Você? Sim. Tatiane. Pode jogar a mão pra frente, Tatiane? Ó. Solta. Me dá a mão aqui, ó. Respira fundo. Completamente relaxada. Mais, mais e mais relaxada. Mais, mais e mais relaxada. Completamente relaxada. Dois. Mais, mais e mais relaxada. Três. Quatro. Totalmente relaxadas. Cinco. Eu quero que vocês comecem a visualizar um balão amarrado na mão de vocês. Esse balão vai levantando a mão de vocês cada vez mais, mais e mais pra cima. Como se sua mão tivesse peso. Esses balões vão levantando cada vez mais pra cima. Cem balões. Duzentos balões. Trezentos balões. Quanto mais respira, mais os balões levam sua mão mais, mais e mais pra cima. Cada vez mais relaxado. Quanto mais respira, mais esses balões vão levantando a mão de vocês pra cima. De cem balões agora pra duzentos balões. Trezentos balões. Quatrocentos balões. Vão subindo cada vez mais. Vão subindo tanto que vão levantando o corpo de vocês pra cima. No três, vou pedir pra que vocês abram os olhos, mas vocês continuam nesse estado de relaxamento. E quanto mais faz força pra baixar, mais difícil vai ser. Um, dois, três, abrindo os olhos. E os balões agora ficam muito mais fortes, puxando cada vez mais o braço de vocês pra cima. Cada vez mais forte. Mil balões agora, subindo cada vez mais. Os olhos vocês se abrem, mas vocês continuam nesse estado de relaxamento. Cada vez mais. Tudo bem? Tudo. Estranho isso, né? Sim. Olha que esquisito. Quanto mais você tenta baixar, o outro sobe. Ó. Estranho. Esquisito, né? Estranho isso. Estranho. Vamos lá. Eu vou... Vamos agora como se existissem cordas no braço de vocês. Assim que a gente corta essa corda, vocês entram num estado de relaxamento muito mais profundo do que estão agora. Um, dois, três, completamente relaxadas. Olhando pra mim. Completamente relaxada. Mais relaxada. Completamente relaxada. Completamente relaxada. Esse relaxamento vai ficando tão grande, tão grande, que agora o nome de vocês some completamente. É como se vocês estivessem fazendo uma prova, sabe, que dá aquele branco, que você até estudou, sabe o que é, qual é a resposta, mas na hora de falar, vai dando um branco. Então, abrindo os olhos, um, três, todo mundo aqui completamente sem nome. O nome fica escondido lá atrás, não consegue falar o nome, dá branco na hora de falar o nome. Abrindo os olhos, completamente sem nome, um, dois, três. Abrindo os olhos. Tudo bem? Tudo. Tá tranquila? Sim. Seu nome? Não sei. Não sabe seu nome? Não. É, sabe onde você tá? Eu também não. Não, mas seu nome? Não. Não? É estranho isso, né? Muito. E ela ali tá pensando já que sabe, quando chegar vai falar, ó. Seu nome? Camila. Olha aqui ó, olhando pra mim. Some. Some. Não me some completamente. Seu nome? Camila. Normal. Espera aqui. Nem todas as sugestões vão funcionar sempre com todo mundo, mas a gente vai selecionando aqui as pessoas mais sucessivas. Um, dois. Completamente sem nome. Três. Ó, seu nome fica aqui na frente, você usa sempre, a gente joga aqui pra trás. Aquele fica lá preso atrás. Quando tenta falar, some, ó. Um, dois. Seu nome? Não sei. Não sei. Não. Não sabe o nome. Ó. Um, dois. Completamente sem nome. Três. Tudo bem? É... Seu nome? Não sei. Não? Deixa eu te falar. Pra te ajudar, você tem uma correntinha com o seu nome. Olha aí na correntinha pra tentar descobrir qual é o seu nome. Natália. Qual que é o seu nome? Natália. Ó. Seu nome? Natália. Some. Mais ainda. Seu nome? Abrindo os olhos. Um, três. Um, dois. Três. Seu nome que tá aqui na frente. A gente joga lá pra trás, some completamente. Abrindo os olhos. Um, três. Um, dois, três. Completamente sem nome. Seu nome tá preso aqui. Seu nome? Estranho isso, né? Completamente sem nome. Um, dois, três. Seu nome? Não lembro. Acontece. Acontece isso. No três, completamente sem nome. Um, dois, três. Seu nome? Não lembro. Acontece. Olhando agora pra mim e todo mundo. Vou pedir pra vocês respirem fundo. E vocês entram nesse estado de relaxamento. Olhando pra mim, ó. Dormindo. Cada vez mais. Cada vez mais. 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 Cada vez mais relaxada. Mais relaxada. Mais relaxada. Mais relaxada. E mais relaxada. E mais relaxada. Vou fazer uma contagem entre três. E no três, eu vou dar pra vocês um copo com uma bebida deliciosa. Um copo com uma bebida deliciosa. Um copo com uma bebida deliciosa. O pessoal de casa ali, vamos... Paulo, pode mostrar o que é a bebida aqui, ó. Uma bebida deliciosa. Só que ela é extremamente alcoólica. Vocês bebem essa bebida e vão ficar completamente bêbadas. Vocês bebem e ficam... Mas não passa mal. Não passa mal. Só vão ficar bem animadas. Bem animadas. Vontade de dançar. De rir. Extrovertidas. Completamente bêbadas. Abrindo os olhos no três. Um. Dois. Assim que bebe a bebida. Completamente bêbadas. Três. Abrindo os olhos. Todo mundo abrindo os olhos. Todo mundo abrindo os olhos. Tudo bem? É... Você bebe? Prova isso aqui. Tem gosto de quê? Hã? Tem gosto de quê? Ó. Vai ficando mais bêbada. Dez vezes mais bêbada. Vinte vezes mais bêbada. Trinta vezes mais bêbada. Pode provar? Tendo cada vez mais bêbada. A bebida mais forte que você já bebeu. Um. Dois. Três. Dez vezes mais forte. Pode provar? A bebida mais forte que você já bebeu. Um. Dois. Três. A bebida mais forte que você já bebeu. Já bebeu antes? Então é o seguinte ó. Jaime quer contar né? Essa aqui. Ó. Respira fundo. Completamente relaxado. Você. Só você que eu estou encostando agora. Está morrendo de sede. Está morrendo de sede. Mas você esqueceu completamente. Onde é a sua boca. Um. Dois. Três. Abre os olhos. Está com sede? Então. Pode beber. Pode beber. A sede vai ficando cada vez maior. Ó. Dez vezes maior a sede. Não deu né? Está difícil. Um. Dois. Três. Abrindo os olhos. Fica completamente bêbada. Não bebe a bebida. Um. Dois. Três. Ó. Ó. Vinte vezes mais bêbada. Como nunca ficou bêbada antes ó. E quando bebe vai ficar muito bêbada. Dá um bolinho. Bêbada. Nossa bebeu muito. Vai ficar completamente bêbada. Até animada. Completamente bêbada. Cada vez mais. Mais. Mais bêbada. Tudo bem? Vem cá. Fique em pé aqui. Opa. O que foi? Tá meio tonta? Um pouco. Um pouco consegue fazer o patro aí para a gente? Sim, eu sou bailarina, não é? Mas ela fica tão bêbada que fica difícil de fazer. Pode fazer. E olha que legal, você está bêbada, mas não fica ruim porque está tocando uma música muito legal no fundo. Um, dois, três. Pode sentar. Bem bêbada. E vai rindo cada vez mais, está ficando tão bêbada que não para de rir. Abrindo os olhos, um, dois, três. Pode provar? Ficando cada vez mais bêbada, cada vez mais, mais e mais bêbada, cada vez mais. Quantos anos você tem? Então, você não pode não. Você? Então, tá bom. Então, são duas, a gente deixa aqui de lado. Vamos lá. Olhando para mim, respirando fundo. Dormindo. Relaxando cada vez mais. Relaxando cada vez mais. Relaxando. 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 Olhando para mim? Completamente relaxada. Mais, mais. Seu nome? Rafa. Rafa. Vem cá, Rafa. Ó, o álcool passa. Completamente sobe. César, eu acho super importante a gente falar que com essa técnica a gente não faz só brincadeira, né? A gente pode utilizar essa técnica para várias coisas terapêuticas. Vários dentistas usam essa técnica para controle do dor, para reduzir, vamos falar, vai reduzir sangramento, vai tirar o medo das pessoas por dentista. Então, existe todo um contexto terapêutico também. Olhando para mim, Rafa. Seu pé te segura. Um, dois. Completamente relaxada. Mais, mais e mais relaxada. A partir de agora, nada mais te incomoda. Só a sua mente vai ficando aqui utilizada. E as outras pessoas que estão aí com os olhos fechados, quanto mais escutam minha voz, quanto mais escutam minha voz, mais relaxadas vocês ficam. Rafa, nada mais te incomoda. Você não sente mais nada. Nada mais te incomoda. Nada mais te incomoda. Como se você se desligasse completamente do seu corpo. E nada mais te incomoda. Nada mais te incomoda. Nada te incomoda. Pode segurar aqui para mim. Nada te incomoda. Nada te incomoda. Como se estivesse completamente anestesiado. Nada te incomoda. Nada te incomoda. Nada te incomoda. Abrindo os olhos no 3, 1, 2. Impressa o microfone. 1, 2, 3. Olhando para mim. Rafa, você tem piercing? Não. Não gosta? Não gosta? O que foi? Não, nunca tive vontade de botar. Mas o medo da dor? Ou você acha que não combina muito? Não me apetece. Não me apetece muito. Na mão você não faria um piercing de jeito nenhum? Não. Já viu pessoa com piercing na mão? Não. Tem que mostrar uma coisa. Não. Não. Como assim? Sentiu alguma coisa? Não, não senti nada. Agora, o mais impressionante, olhando para mim. Respira fundo. Fechando os olhos. Rafa, eu quero que você visualize seus vasos sanguíneos, tudo, como se tivesse uma torneirinha. E eu quero que você vá fechando essa torneirinha, que vá abastecendo aqui o seu braço. Fechando essa torneirinha, fechando essa torneirinha, fechando essa torneirinha, diminuindo toda a vasoconstrição. 1, 2, 3. Abrindo os olhos, 1, 2, 3. Sem sangue nenhum. A gente consegue fazer até esse controle de sangramento pela vasoconstrição? Sangue? Não, ainda bem. Nada, né? Ficaria bem nervosa se estivesse aqui. Pode sentar. Todos vocês agora, vocês vão abrir os olhos no 3 e do lado de vocês, do lado de vocês, vai estar seu maior ídolo. Olhando para mim. Completamente relaxado. Bem? Completamente relaxado. Completamente relaxado. No 3 agora, do lado de vocês, vai estar o maior ídolo de vocês. Aquela pessoa que você vê na televisão, que já viu em livros. Está aí, sentada do lado de vocês. Vão abrir os olhos, vão ver essa pessoa. Vão querer dar um abraço. Vão estar felizes. Vão estar empolgadas. Porque o ídolo de vocês está aqui no programa do César, do ladinho de vocês. Abrindo os olhos no 3 e vendo o ídolo de vocês ao seu lado. 1, 2, 3. Abrindo os olhos. Abrindo os olhos. Abrindo os olhos. Todo bem? O que foi? Quem está aí? Ficou até emocionado de estar vendo aqui o ídolo. Quem está vendo aqui do seu lado? A Sandy, dá um abraço na Sandy Dá um abraço aqui na Sandy Está feliz? Você gosta muito da Sandy? Fazia um pouco, hein, tema Não importa que está aqui, está do lado dela agora Tudo bem? Quem está aqui do seu lado? Não, né, meu ídolo Não? Quem é? Ah, tá, é lá Como eu falei, as sugestões não vão funcionar para todo mundo Quem é que está do lado do ídolo? Está feliz de estar vendo ela aqui? Eu sempre pensei que quando eu a fosse encontrar Eu não saberia a minha reação, desculpa Mas ela pode tirar, porque quer tirar uma foto? Meu celular está ali Sandy, canta para ela No três, olhando para mim Você escuta a Sandy cantando a música que você mais gosta Um, dois, três Não está não, o Sandy está aqui do seu lado Respirando fundo, olhando para mim Olhando para mim Um, dois, três Completamente Eu quero que você pegue agora toda essa felicidade Que você sentiu vendo a Sandy Toda essa felicidade Vá se concentrando nela Vá se concentrando em toda essa felicidade Essa felicidade de poder encontrar seu ídolo Essa coisa, esse sentimento bom que está dando em você A partir de agora Toda vez que você fechar assim a sua mão Você consegue trazer essa felicidade para dentro de você A partir de agora Toda vez que você fecha as suas mãos Você consegue trazer essa felicidade De estar vendo seu ídolo De se sentir completa Novamente para dentro de você Abrir os olhos no três Um, dois, três Tudo bem? Olha que legal Fecha a mão agora Toda a felicidade vai vindo para dentro de vocês Você pode A gente pode utilizar com a hipnose Como uma ancoragem para momentos tristes Quando a pessoa está ruim A gente consegue favorecer isso Então é isso aí, César A gente consegue realmente Alterar toda essa percepção Impressionante A ponto de causar uma alucinação visual A ponto de fazer um controle de dor A ponto de ancorar momentos positivos Momentos interessantes Para que a pessoa viva melhor Para que ela Uma pessoa com depressão Fecha a mão ali Você busca uma coisa positiva nela E você consegue resolver tudo isso Bom, você vai colocá-las agora no Fora do trânsito? Exato Vamos lá Vamos aí então Olhando para mim Todos vocês Vou pedir para vocês respirarem fundo E no três Seus olhos se fecham Vocês relaxam completamente Um, dois Três Relaxando 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 Todo mundo Bem relaxado Fazer uma contagem de um até cinco E a cada número que eu falo Vocês vão despertando Sentindo cada vez melhor Um Batimento cardíaco vai voltando ao normal Dois A respiração volta ao normal Três Vão se sentindo muito, muito, muito feliz Buscando toda a felicidade da vida de vocês Concentrando nesse momento Quatro Retirando todas essas sugestões E cinco Aproveitando Que a partir do momento que vocês trabalharam O subconsciente de vocês A memorização de vocês fica melhor A concentração O poder de foco Então vocês vão abrir os olhos Se sentindo muito, muito bem Abrindo os olhos no três Um, dois Três Todo mundo se sentindo muito bem Abrindo os olhos Um, dois, três Muito bem A salva de palmas para eles aqui Que foram os verdadeiros artistas da noite de hoje Oi, minha gente O Guilherme É hipnólogo Fez essa apresentação no programa Mas ele está dando um curso também De hipnose Quando é que vai ser? O curso vai acontecer nesse final de semana Em São José São 22 horas de aula Mostrando tanto essa hipnose para brincadeira Quanto a hipnose clínica Sábado e domingo 22 horas de aula Qual é o telefone de contato? 30, 34 11, 12 Falar com o Paulo E além disso A gente vai estar ali na Avenida Central de Cobrasol No domingo Das três Das 15 às 18 horas Fazendo a hipnose de rua Que é a hipnose acontecendo realmente em ambientes abertos Então quem tiver o interesse De passar por essa experiência De ser hipnotizado Na Avenida Central de Cobrasol No domingo Das 15 às 18 horas Vamos ver se está todo mundo bem aqui Está tudo bem? Está tudo bem? Sim Tudo bem? Você? Sim Não Não Não, não Não Você? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos aplaudi-lo Guilherme Alves Para o nosso programa Obrigado Valeu Obrigado pela participação Nós já voltamos Obrigada